E aí, Henrique tá no toque dessa cachorra Pra fazer a diferença, tem que ser diferente Toca aí, meu DJ é banderada E aí, a parecida do Tabuá Só manda ela um sinistro Pode, 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 puta Pode, 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 pode puta Pode, 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 pode puta Eu vou te comer, sua filha da puta Eu vou te cumprir, sua filha da puta Essa é uma profissão, é do som produzores Doutor, 27, 9, 921, 6775 Soca, 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 soca Vida a sequência de soca, soca G.R. que tá no toque dessa cachorrada Oi G.R. Ei, é o Tônico nos bailes, só mande ela ao Sinistro Pode, 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 puta, pode, pode, pode DJ Evandro Rasta 100% humildade 100% humildade Eu vou te comer, sua filha da puta Soca, 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 so Amém.